Vinde a Deus em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Eu sou o professor Raimann. E eu sou a Maria Carolina Raimann. Você está no canal do Apostolado Católico da Família Raimann. E hoje nós vamos falar sobre a comunhão diária. Muitas vezes, em muitos vídeos aqui nesse canal, nós já comentamos com vocês sobre a grande graça que nós temos de participar diariamente da Santa Missa na forma extraordinária do rito romano, de se confessar com frequência e comungar diariamente. Mas será que comungar todo dia não é assim um exagero, né? Bem, a comunhão diária, ao contrário do que se costuma pensar, foi prática comum na igreja durante os primeiros séculos, contando com a aprovação e o incentivo, sobretudo no ocidente, dos santos padres. O piedoso costume, que só seria resgatado na história recente da igreja, começou a cair em desuso já na Idade Média. E viria a perder-se quase por completo na modernidade, por influência, sobretudo, da heresia yansenista, cuja presença se faria sentir em países como a França, até meados do século XIX. O rigorismo moral que o jansenismo pôs em circulação foi, de fato, um grande desestímulo à comunhão eucarística, cuja recepção estaria reservada aos fiéis, não só de vida irrepreensível, mas suficientemente instruídos em teologia sacramental. Tornou-se comum que os fiéis se limitassem a comungar uma vez por ano, logo após saírem do confessionário. É, e esse clima de escrúpulos generalizados seria finalmente dissipado por obra de Santa Teresinha do Menino Jesus, que explicava em carta a uma prima, que era justamente a comunhão frequente o melhor remédio contra os escrúpulos e aquelas faltas veniais que, para os rigoristas da época, seriam um impedimento absoluto à comunhão eucarística. No altar, explica a santa de Lugier, Cristo está presente para nós, para ser o nosso alimento espiritual, e por isso mesmo para ser recebido todos os dias, porque se o corpo, com efeito, não pode viver sem se alimentar diariamente, como o poderá a alma? Como? Jesus eucarístico, diziam os santos padres, é o nosso panes supersubstanciales, o alimento cotidiano, que orvalham os céus sobre os nossos altares. Que coisa linda, né? Que maravilha. Muito linda. E ao ler essa doutrina de Santa Terezinha, o Papa Pio X ouve, por bem, remediar a aversão quase institucionalizada à comunhão regular. Ele mandou, portanto, que se redigissem dois documentos. E em 1905, surge o decreto Sacra Tridentina Sinodos, que enumera as condições necessárias e suficientes para receber diariamente a eucaristia. Que são elas, o estado de graça e reta intenção, não sendo obrigatório, mas apenas aconselhável, que o fiel não esteja em pecado venial voluntário. Vejamos o que determinou o Santo Padre nesta ocasião. A comunhão frequente e diária deve estar aberta a todos os fiéis cristãos de qualquer ordem ou condição. De modo que ninguém que esteja em estado de graça, olha o detalhe, e aceda com intenção reta e piedosa à Sagrada Mesa, possa ser impedido dela. Então, está em estado de graça, pode comungar. E a reta intenção consiste nisso, que quem acede à Sagrada Mesa, não o faça por vaidade ou razões humanas, mas queira satisfazer o desejo de Deus, bem como unir-se mais estritamente a Ele pela caridade e socorrer suas enfermidades e defeitos com este remédio divino. É verdade. Embora seja sumamente importante que os diariamente comungantes estejam livres de pecados veniais, ao menos dos completamente voluntários, nem estejam inclinados a eles, todavia é suficiente que não tenham pecados mortais. E o propósito de, no futuro, não mais pecar. E cinco anos mais tarde, então, em 1910, venha à luz o decreto Quam Singulare, pelo qual se determinou que também as crianças, uma vez alcançada a idade da razão, em regra são sete anos, devem ter livre acesso à Santíssima Eucaristia, sem que lhes deva exigir um conhecimento perfeito da doutrina cristã, mas apenas uma compreensão mínima, segundo as capacidades próprias da idade, dos próprios mistérios da fé. Saibam distinguir o pão comum do pão eucarístico. Eu não queria interromper o seu vídeo, mas o assunto é verdadeiramente muito importante. Nós estendemos nossas mãos para lhe pedir ajuda. Nossa família evangeliza através das redes sociais e temos vídeos diários no YouTube. O nosso apostolado tem transformado muitas vidas e contamos com a sua generosidade. Mande um Pix para nós, de qualquer valor, por mais insignificante que possa parecer, pois o pouco com Deus é muito. Seja um sócio evangelizador. A chave Pix está aparecendo aqui na tela. Deus te abençoe e recompense. Salve Maria! E aqui eu gostaria de perguntar para vocês, coloca aqui nos comentários para nós, né? Se a criança, quando ela completa sete anos, e a igreja diz que sete anos é a idade da razão, e que ela não precisa ter um conhecimento aprofundado sobre a doutrina da igreja, que basta ela saber a diferença entre um pão comum e a Eucaristia, saber que ali a Eucaristia é verdadeiramente o Cristo, ela já pode ter acesso à comunhão, né? Então o que você acha dessas catequeses longas, demoradas, dessa iniciação à vida cristã que leva não sei quantos anos e tem que ter não sei quantos encontros com os pais e não sei o que lá, antes que lá, antes que lá, né? E que começa tão tarde, né? É, e que começa tarde, que faz com que a criança, às vezes, só com 11 anos, possa se aproximar da mesa Eucarística. O que você acha disso? Será que realmente é necessário toda essa preparação? Ou a criança que já foi preparada em casa, pelo pai, pela mãe, que já tem consciência do que é a Eucaristia e já está na idade da razão, claro, tendo conversado com o pároco, né? Estando de acordo com as normas da paróquia, ela pudesse simplesmente se confessar e comungar, né? Sim, e essa é uma das grandes diferenças, assim, gritantes que nós percebemos aqui, onde a gente mora, né? Que as crianças realmente fazem a comunhão muito cedo. Muito cedo, assim, com relação à Missa Nova, né? Ao Sul, é. Porque aqui, então, com 7 anos, a criança já passa a comungar. E é lindo de ver muitas delas comungando diariamente. E aí a gente pensa, né? Se dos 7 até os 10 anos, que é a idade média ali onde faz a comunhão, a primeira comunhão às crianças do Sul, Então, as crianças daqui, dos 7 aos 10 anos, são 3 anos até mais, comungando diariamente o alimento, o remédio, né? Então, a gente pensa, assim, que o futuro... Não ter mil comunhões a mais. É, teria, assim, a gente pode vislumbrar, né? Um futuro, assim, um pouco melhor, né? Pelo menos do ponto de vista da igreja. Mas vamos ao que diz o decreto. A idade de discernimento, tanto para a confissão como para a comunhão, é aquela em que a criança começa a raciocinar. Isso é, aos 7 anos, mais ou menos. A partir desse momento, começa a obrigação de cumprir ambos os mandamentos da confissão e da comunhão. Então, tem deveres e direitos, né? Isso mesmo. E para a primeira confissão e a primeira comunhão, não é necessário um conhecimento pleno e, assim, total, né? Da igreja, da doutrina da igreja. A criança deverá aprender logo, gradualmente, todo o catecismo, à medida da sua inteligência. E também cada criança tem o seu tempo, né? O conhecimento da religião requerido na criança para preparar-se, como convém a primeira comunhão, consiste em que ela compreenda, segundo a sua capacidade, os mistérios da fé necessários por necessidade e que ela distingua, como nós já falamos, o pão eucarístico do pão físico comum para poder aproximar-se da Santíssima Eucaristia. As outras coisas ela vai aprendendo aos poucos. Exatamente. Depois que já fez a primeira Eucarístia, já comungou a primeira vez, né? Agora ela vai complementando aí a sua doutrina. E nós, eu já tenho mais de 40 anos, estou aprendendo ainda. É verdade. Se eu tivesse que aprender tudo primeiro para depois comungar, nunca teria comungado. É verdade. E é esse que era o rigorismo jansenista, né? Que você tinha que ter um conhecimento... Pleno e absoluto. Sacramental, teológico, sacramental. Quer dizer, você tinha que ser praticamente um doutor angélico para poder comungar. Sim. E por meio destes dois decretos, o Santo Padre Pio X instituiu uma prática pastoral que, se bem aplicada, ela se mantém sobre um fino e justo equilíbrio, sem prender nem para o laxismo desgovernado que admite à Sagrada Mesa qualquer pessoa, ali sem levar em conta as condições espirituais, né? Que são imprescindíveis a uma frutuosa e reverente comunhão. Mas também não vai pender para o rigorismo intelectualista que demanda dos fiéis não só uma perfeição extraordinária de vida, como uma ciência teológica muito além do conhecimento da fé necessária à salvação. Que essas prescrições válidas até hoje nos levem a um duplo exame de consciência. Primeiro, para que cada fiel avalie se na prática da comunhão diária tem observado aquelas importantíssimas condições. Estado de graça pelo arrependimento sincero dos próprios pecados e acusação dos graves na confissão sacramental. E reta intenção, pelo desejo de comungar por amor a Cristo, médico das almas. Segundo, para que tanto os pais, quanto os parocos e catequistas, avaliem-se e tenham instruído as crianças para comungarem como convém, mas sem impedi-las de acercar-se da Eucaristia por motivos ou exigências alheias à praxe da igreja. Nós já passamos por situações bem delicadas no passado, lá no Sul. Primeiro com o meu primeiro filho, Julian. Ele ia fazer a primeira Eucaristia, que eu tive uma conversa com o padre e tentei mostrar isso para ele, que a primeira Eucaristia nada mais é do que a primeira vez que a pessoa recebe o corpo de Cristo, e que não, que tinha que fazer uma cerimônia e com a roupa feita na costureira X e da cor padrão e não sei o que, não sei o que lá, e tinha que ter toda uma... Ele não conseguiu entender. E segundo, agora com o meu segundo filho, Miguel, que nós já contamos aí em outros vídeos a situação que nós tivemos que passar também por causa da beca, né? Que bata, que eles queriam colocar nele e etc, etc. Que nós já ficamos... Ah, sabe o quê? Vamos tirar daqui, vamos levar lá para outro lugar e tal. Vamos resolver essa situação. Porque afinal de contas, né, gente, todos nós que somos pobres, miseráveis, pecadores, doentes, é que precisamos do remédio. Exatamente. A Eucaristia, que é o pão dos anjos, né? A Eucaristia não é para os santos, para os perfeitos, para aqueles que... Não, é para nós. É o nosso pão diário, né? Nós temos que ter realmente, assim, uma repulsa dos nossos pecados, confessar os graves, confessar os pecados mortais, mas ter a repulsa do pecado venial, das pequenas imperfeições, e caminhar, sim, para a fila da comunhão, para receber esse remédio de imortalidade, independente da idade, né? As crianças, a partir dos sete anos, não podem ser impedidas. E todo fiel cristão católico que está em estado de graça, não pode ser impedido. Agora, o que a gente vê, que é muito triste só para a gente encerrar, né? É que muitas vezes, pessoas que não estão em estado de graça, pelo contrário, estão em estado público de pecado, ela é um pecador público, todo mundo sabe que ela é recasado, ou todo mundo sabe que ele é homossexual, e pratica a homossexualidade, entre tantos outros casos, né? e vai lá e recebe a comunhão, como tantos políticos corruptos, ladrões, nesse país, que vão para a fila da comunhão e recebem o corpo de Cristo, de forma sacrílica. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. E amanhã, quarta-feira, ao meio-dia, tem Orando com Padre Pio, aqui no canal. Não perca! Orando com Padre Pio,